Oi Snap, sejam bem-vindos a mais um Verdito aqui do canal e hoje nós vamos estar falando sobre a nova carta da semana, o Corvus Glaive. Será que o Corvus Glaive é meme ou será que o Corvus Glaive é meta? A Mjolnir vai decidir e vamos bater o martelo no final do vídeo sobre essa carta que vem pra reforçar o estilo de ramp e de skarte no Marvel Snap. Então já snap o like, se inscreve no canal pra receber esses outros conteúdos do jogo e vem comigo, bora começar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, o deck que eu vou estar trazendo pra vocês aqui hoje é essa versão aqui. Basicamente, eu não consegui ter desempenho bom nenhum com essa carta usando aquela versão de Apocalipse, Draco e tal. Então, eu já digo pra vocês que eu dei uma olhada nas estatísticas daquele deck e não tentem porque realmente tá bem consistente e não tá trazendo bons resultados. Mas a melhor combinação do Corvus Glaive é justamente com o Electro. Então ele acaba entrando melhor na lista de ramp, essa lista onde você acaba focando em antecipar a sua curva de energia. E ficou muito mais consistente porque a gente acaba tendo um Electro 2.0 que não necessariamente limita você em jogar apenas uma carta. E é claro, você acaba tendo uma ferramenta muito importante aqui no meta que é o Sandman. O Sandman é muito forte contra decks de Bounce, contra decks de Thanos, contra decks de Sera, que são decks extremamente populares no jogo. Então essa versão aqui acaba com todos eles se você conseguir jogar essa curva de Corvus Glaive ou Electro e o Sandman logo nesse próximo turno. E, claro, você acaba tendo justamente essas cartas super poderosas aqui de Devil, Dinosaur, Doom, Hela pra trazer de volta as cartas que você descartou, Magneto. Inclusive acaba tendo também uma sinergia bem legal de Porta Aviões com o Colecionador. Porque o Colecionador é uma carta barata que você pode jogar ali nos primeiros turnos e que justamente acaba ganhando muito poder com o Porta Aviões sendo descartado. Outro ponto bem interessante do Porta Aviões é que ele acaba dando cartas na sua mão, o que faz com que o seu Dinossauro fique gigante. Que normalmente é um problema quando você joga Dino nesses decks, você fica como muito reduzido pelo Corvus Glaive descartar as cartas ali da sua mão. Então você fica aí com o Super Dino ou justamente acaba bufando muito com o seu Colecionador, como eu falei, trazendo novas opções de jogo também, certo? Então tem vários combos bem interessantes aqui nesse deck. Eu diria que algumas cartas, se você quiser fazer substituição, pode ser a inclusão de Nebula ou Sunspot pra você aproveitar o turno 1 só ganhando poder passivamente. Muitas vezes, você pode também acabar colocando um Jeff aqui no lugar desse Colecionador ou até mesmo até um Wolverine se você preferir assim, beleza? O próprio Porta Aviões, se você optar por tirar o Colecionador, pode acabar virando alguma coisa maior aí, tipo um Giganto da Vida, como às vezes o pessoal tem colocado pela pressão pra simplesmente ser descartado ou até mesmo um Infinalta, beleza? Então, essa é a estratégia do deck, gente. Você vai ter que ter Electro ou Corvus Glaive no turno 3. Se você não tiver, muito provavelmente vai ter que recuar por um Cubo. Mas se você tiver, prepare-se, pode dar Snap que o resultado é bem interessante, bem positivo. Tem vários combos aí, beleza? Então, vamos de gameplay e depois o veredito final. A nossa foto vai estar dentro do jogo. Isso vai ser muito maneiro, velho. A nossa foto vai estar dentro do jogo, velho. Pra narrar a grande final do torneio internacional aí, multibilionário de Marvel Snap, que tá rolando. Bem maneiro. Cara, eu queria muito essa ultra energia extra, mas... Nossa, ter vindo Hela é um pouco complicado agora. Copiar a carta de maior custo? Ele copiou Doom ou Hela, né? Pô, ter copiado Magneto ainda foi excelente, velho. Pra gente ter Hela, eu diria que, tipo, isso aqui é Godia, né? Nossa, surpresa dele não ter jogado aqui. Beleza, a gente já sabe que ele pegou meu Doom, perdemos Electro e Doom. Não tem grandes problemas, pra ser sincero, família. Meu Deus, eu tenho muita energia extra aqui, velho. Cara, eu tenho muita energia extra, velho. Eu acho que isso aqui é até GG já, mano. Eu tenho medo de dar Snap e os caras correntes, tá ligado? Mas, tipo, mano, isso é muito forte, né, velho? Isso é, tipo, muito forte, velho. Eu nem ligo, velho. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso dar um Magneto na esquerda, tentar lotar o bagulho? É, pode puxar pra cá, né? Talvez ele queira jogar alguma coisa aqui. Pera, pera, tem um Odin. Odin, Odin, Odin. Odin. Tem Doom, Devil Dinosaur e Electro. Dependendo de onde cair o rolê, eu posso guardar o Odin pro último turno. E aí a gente ativa Doom duas vezes, sabe? Mano, a Hela e a Odin, a Hela não vai trazer nada de volta, né, 7? Vamos lá, velho. Quando você ressuscita, volta uma carta da Poe, ela não volta duas vezes. Senão todo deck de Hela teria o Odin, tá ligado? Como assim, chat? Eu não vou conseguir voltar duas vezes, velho. Em cima do Corvo? Ah, você quer dizer pra eu descartar mais uma vez? Entendi o que vocês querem. É, o problema... Tá, é um pouco arriscado porque se cair uma carta lá... Eu não consigo fazer isso, mas tudo bem. Vamos ver se acontecer a certa play do chat. Por enquanto tá indo bem. Ó! É verdade, chat. Tio Doom, velho. Ele é a call do chat. Como sempre. Como sempre, uma excelente call chat. E se esquecer do Doom, porra. O chat é muito bom, né, mano? Não tem como não, velho. Deus, eu acho que é Magneto ainda, mano. O Magneto, ele puxa o Ghost Rider e a Seath de lá, tá ligado? O desloca a play dele. E ele jogou, ele jogou. E aí, o que ele fez? Será que ele deu... Ah, e aí, o que ele jogou? Eu não sei não, velho. Jogou um Magneto dele também, bicho. Eita, mas aí... Mas aí, calma lá. Vitória nossa! Caramba, que jogo doido, velho. Ele é mais legal se você não descarta com o Blade no começo. Então, mas esse jogo a gente segurou o Blade, no caso, né? A gente não jogou ele no começo. O outro jogo. É que depende da partida. Tipo, às vezes a gente vai fazendo setup pra Hela. Nem sei se eu vou comprar ele ou não, né? Mas é, no turno 3, basicamente com esse deck, você tem que dar o Corvus ou o Electro. Essa é a estratégia do deck, né? Um dos dois tem que dar. Eita, peste. Caramba, bicho. Olha, muitas opções aqui, chat. Muitas opções aqui, velho. Beleza, vamos só passar então. Vamos descartar coisa pra cacete agora, velho. Caramba. Um belíssimo Goblin, família. Só não descarto o Odin. Ok. Foi triste ser esse Swarm é uma beleza. Esses caras estão o outro Swarm ainda, caramba. E o Doom e o outro Swarm. Ok. Tirar o Doom também foi me triste, mas beleza. Esse vai ser um pouco interessante, porque a gente tem Odin, né? Pra devolver esses Goblins, tá ligado? Devil Dino. Daí a gente compra... Bagulho, né? Sentry. Tá. A gente ainda ganha prioridade, né? Então, a nossa maior preocupação acaba sendo justamente um possível Anihilus por parte dele, né? Seria meio complicado. Ele pode querer dar um Goblin, ele também não sei. Mas tipo, pô, isso aqui também é maneiro, a gente descarta a carta pra caramba. E, teoricamente, pelo menos um dos Goblins a gente tá voltando, né? Então, acaba não sendo tão um problema também. Como é que ele joga? Será que ele deu Anihilus dele agora? Se ele deu agora, eu vou ficar triste. Are ye worthy? Tá. Viper. Nossa, ele ainda me deu a carta de um, véi. Meu amigo, que doideira, hein? Tá aí, véi. O problema máximo aqui pra nós é justamente só... O nosso único problema aqui é a quantidade de cartas na mão que a gente vai querer ter pro bicho. Então, pro Dino, no caso, né? Mas eu acho que assim tá de boa. Aí a gente descarta aqui. Lota bastante o campo também, por não dar ruim. E ele recuou, hein? Recuou! Tava com... Tentar ganhar uma energia extra permanente no Thanos com corvos. E aí você joga na base do descarte mesmo, cara. É uma possibilidade também. Quem tiver o menor poder aqui, vence, tá? Vamos dar aquele snap, teoricamente, pra dar aquele sustinho no coração dele. Inclusive, sabe o que é interessante? Ele pode até ter um Storm, né? Não sei. Não sei que tipo de deck ele é. Mas eu tô com medo desse lugar aqui, tá ligado? Tipo, esse lugar é bem esquisito pra nós. É bem esquisito, né? Corvus é meme? Olha lá, falei que ele vai ter Storm, quer ver? Falei? Eu sabia. Eu pensei em jogar no meio. Tudo bem. Tá tudo bem. É até bom que esse lugar, na verdade, saiu. O problema agora é só o seguinte. Por ele ter uma eco, eu não consigo jogar isso lá. Mas a gente pode jogar aqui, tá ligado? Um Sandman aí entrando. Aqui, como eu já dei Electra e o Corvus não fica tão interessante, né? Acho que vamos de Sandman mesmo. Tem uma caixa e vou conseguir mais um. Aí vou ter duas caixas. Vale a pena eu gastar essa semana? Não tenho nenhuma das três da semana. Se você não tem as três da semana, eu acho que sempre vale a pena, velho. Pra ser sincero. O chat pode dar a opinião do chat aí pra, né? Ver se você acha que vale a pena ou não. Mas, mano, pra mim eu acho que vale, velho. São sempre boas opções. Mas, inclusive, eu vi o Hell agora que é bem interessante, né, mano? O maior problema se torna, tipo, entre aspas, a life. Mas, Hell é seis de poder mais outras duas cartas que podem ser muito fortes, né? Então, eu vou acabar fazendo isso mesmo, velho. A gente tinha vários caminhos pra ir aqui. Ok, descartou duas ótimas cartas, né? Ele só pode jogar uma. A gente sabe que ele vai jogar life. Tá. Acabou lutando lá. Então, agora é, tipo, jogar aqui ou jogar lá, né? E... A prioridade acaba sendo a dele. Obviamente, ele só pode jogar uma, né? Cara, eu vou jogar aqui mesmo. Se pá que ele acha que a gente vai acabar jogando lá, porque tá vazio, né? Ele pensa, pô, aqui é insta-win, não sei. Depende um pouco do estilo de jogo que você curte, tá ligado? Broody. Porque, tipo, se for algo mais... Nossa, o Dino ali não, velho. Família, que azar desgraçado, velho. Se o Dino tivesse caído na esquerda ou no meio, a gente teria ganho. Mas o Dino caiu na única posição que não podia ter ganho. Ainda assim, foi um bom jogo. Curves Glaive na mão, tem colecionador. Ih, Helicarrier, hein? Será essa a curva dos sonhos, rapaziada? É só no Vinhela também, né? Se Vinhela descartar ela, a gente fica um pouco triste. Mas também se vê, tá tudo bem. O Helicarrier com Curves Glaive é o Dream, velho. Ainda mais com o colecionador. Nossa, dois Helicarrier. Dois patos é o patati e o patatá. Wolverine. Tá, ele é destruição. Destruição é meio tenso. É meio complicado. A Wakanda é bom. Perde abrir pra nós. Ok, Swarm. Vamos ver. Tem dois Helicarrier, velho. É só não errar. É só não errar, bicho. Só não erra. Boa. Boa. Trabalhou muito bem. Trabalhou muito bem. O Jean Grey pode ser interessantíssimo também aqui nessa situação, viu? Segunda carta acabou... Sendo tão bom de cair lá. Pô, eu acho o Jean Grey até interessante, chat. Porque a gente força ele, de repente, a jogar aqui, sabe? E ele não vai conseguir destruir a carta. Não sei se eu quero jogar isso. E teoricamente, se eu baixar Dino na volta, é os mesmos dois de poder, né? Ah, mas vamos jogar assim, velho. Vamos jogar assim e vamos ver o que vem. Eita peste. Meu Deus do céu, chat. Solado, mano. Joga aí, pô. Joga aí. Tá, então aí a gente pode fazer o quê aqui? Nossa, ele vai precisar jogar a primeira carta lá, velho. Daí agora ele só consegue jogar uma também, velho. Ele só consegue jogar uma carta, velho. Meu Deus, ele só joga uma carta e lá não é destruído. E tem que jogar aqui ainda, velho. Nossa, cara. Meu Deus. Olha isso, velho. Que espanco, cara. Olha lá. Cheguei que nem um pato com a sacolazinha em casa, molhando tudo, tá ligado? Nossa, foi horrível. Tive que secar o chão e tal. Oh, não. Sandman e Curvas Glaive morreram. Salvo, talvez? É, isso tá muito bom. Na real, se eu jogo de Jim Curvas Glaive, a gente consegue jogar um... Bom, eu vou descartar duas daí, né? Dino. Tá. Pode vir um colecionador ainda. Ou colecionador não. Helicarrier, não. Porta aviões. Deixa eu fazer isso. Primeiro que a gente acaba ganhando outra dela, o que é bom. Ok. Eu não tenho nada pra... Pra evitar de ser destruído. Tá safe. Agora a gente descarta duas. Ok. Ok. Beleza. Temos aí a energia extra que a gente tava procurando, né? Um set, inclusive, de energia extra. E... O colecionador vai sendo bufado aqui, inclusive, né? Entre essas... Forma interessante. Ah... Nossa, o maior problema aqui acaba sendo, na verdade, a falta de Odin ou a falta de Hela, né? Quem não, não veio. Mas podem vir. Qualquer uma das duas cartas é God. Kung. Tá, mas ele só pode jogar uma. Não sei se... Uma é tudo que ele precisa. Nossa, quanta energia, mano. Veio Helicarrier agora. Cara, eu sei nem fazer com esse tanto energia, mano. Acho que eu vou acabar jogando no meio. Daí a gente perde o bagulho de Odin. Mas a gente buffa o colecionador de novo, né? Será que ele jogou uma Tigreza? Um escorpião. Ok. Ah. E veio a Hela. Uau. Que é exatamente o que a gente quer, né? O que a gente precisava. Caramba, que curva boa, velho. Foi tudo graças ao Curvas Glaive aqui. Foi boa essa curva. Foi muito boa. Eu não vou dar snap porque ele vai correr, né? Eu só quero que a Play desenrole. Vamos ver o que vem. É, ver a Electra ali na esquerda foi ruim por causa de Necrocha, né? Mas... O Magneto. Nossa, o Magneto ainda deslocou ele. Cara, muito bom, velho. Sensacional, é, gente. Em Abril, além do Red Hooker, a gente vai ter também aquela carta lá da picada da Viúva, né? Aquela lá é muito boa. Aquela carta pode entrar em todo lugar, velho. Eu acho até que ela vai acabar sendo... Vai acabar tomando famoso Nerf, né? Vai acabar indo, de repente, pra uma 2-1, sei lá. Mais um de energia agora. Beleza, então o que a gente pode fazer é um Curvas Glaive aí, descartando esses bagulhos e tudo e comprando uma cartinha depois aí, né? Pra gente já tentar achar aquela poderosa Rela. Dino e Blade. Front Base. Tá bom. Desviou do Swarm e Relic Carrier, tá ligado? Eita, ganhou outro Dino. Não era bem o que eu queria, né? Mas tudo bem. Olha, eu vou falar pra vocês, mano, que o seu Dino tá nice, velho. O seu Dino tá legal porque ele... Ele vai replicar esses dois efeitos aqui maneiros, viu? E vai lotar a mão do Relic Carrier aqui, possivelmente, né? Ainda tem um potencial de uma Rela vindo. Próximo turno, né? Rezemos. Vamos ver o que acontece. Vai pra 2-0, 3-0. Eu acho que o custo... Não, 3-0 você tá de sacanagem, porra. Mas eu acho que o custo 3 não vai porque... Eles querem criar uma curva de custo 2 porque... Junk não tem turno 2 hoje, sabe? Ele já tá muito sobrecarregado de turno 3. Então não faz muito sentido você criar uma carta de custo 3 pra Junk hoje. Eu acho que eles querem propositalmente que ela seja custo 2. Então eu acho que ajeitar o poder é ok. 2-1 é justo. Are ye worthy? Ah. Descartou, descartou. Beleza, beleza. Daí eu vou comprar mais uma ainda que eu já é vermelha, né? Tá nice. Eita, mais uma carta aí pra mão, então. Show. Olha o cool aí, rapaziada. Meu Deus. Meu Deus, família. Caramba, bicho. Cara, isso foi literalmente insano, hein? Eu tenho 8 de energia. Mano, vai voltar muita carta Broken, velho. Pena que volta o Blade que não vai descartar o Relic Carrier. Senão seria o ápice do Broken. Tipo, eu posso simplesmente fazer isso, sabe? Nós temos 4 cartas, né? Então vai voltar exatamente 4 cartas. E, mano, isso é muito doido, velho. Ah, ele nem arriscou a Shang-Chi, mas beleza. Vamos ver. Oh, a Hela é um empate. É um empate? Oh, ele ainda... Caramba. De onde veio isso? Clarim de ar. Meu Deus, ele pegou o meu Corvus Glaive e buffou o Dino dele, tá ligado? É, ela ainda vitória pra nós. Ainda puxou o Mane, deslocou os bagulho tudo. Chega um Bladezão lá, descartou. E aí tem mais duas ainda vindo, hein? Outro Dino. Tá aí. E vem o Sormizão na mão e vem o Sormizão lá e também quase uma triple win. Coisa linda. Se acertasse esse Helicarrier, era um atropelo, hein? Bom, rapaziada, chegou a hora. Será que o Corvus Glaive é meme ou será que ele é meta? E a Mjolnir decide que ele é um meio termo, gente. Eu não vou dizer que ele é meme, eu também não vou dizer que ele é meta. A minha opinião sobre essa carta, depois de jogar extensivamente e foi quase 10 horas de gameplay depois do lançamento exclusivamente com ele, não tira ele do deck de forma alguma, é que ele não é uma carta nem boa e nem ruim. Ele é uma carta ok, certo? Se fosse pra dar nota de 0 a 10, eu daria um 6 pra ele. Eu acho que ele é uma carta que não revoluciona nada, não é obrigatória na sua coleção, mas ao mesmo tempo é uma carta que reforça esse estilo de deck de ramp com Electro e tem um potencial interessante em alguns outros decks aí. Helo é uma carta que tá muito em alta, né? O estilo de descarte, de você voltar essas cartas pesadas, roletar com dentinho, até lista com Thanos, eu acabei testando essa loucura aqui. Vou tentar trazer pro canal essa gameplay doida pra vocês verem como é que é o combo. Então, realmente, é uma carta que tem um potencial bacana, mas não é necessária pra sua coleção no meta e acaba sendo pra um estilo bem específico de jogo. Então, se você é um tipo de jogador que gosta de jogar com outras coisas, né? Você tem lá o seu deck de Zabo, de Sera, de de repente negativo, ou de repente de Tribunal, ou sua própria deck de Thanos, né? Não vai fazer falta na sua coleção ter essa carta. Agora, é uma carta bacana e com potencial de crescimento muito alto, né? Conforme novas cartas de descarte forem sendo lançadas. É importante lembrar, porém, que março e abril nós temos um total de zero cartas de reforço para descarte, mas nós temos aí, na semana que vem, a próxima Midnight, que é uma carta de reforço, mais ou menos no mesmo nível, eu diria, do Corvus Glaive. Então, vai ser interessante de ver como que as duas se encaixam, beleza? Então, dessa vez, não é meme, não é meta, mas também não é muito recomendado que você pegue. Tipo assim, eu não investiria 6 mil fichas nele. Mas, se você ainda não tem a X23 nessa semana, que é sim definitivamente a carta que você tem que buscar, eu abriria caixas. E se você pegar ele, show de bola, vai ter uma grande variedade de decks para você testar. Que, estatisticamente, nessas primeiras 24 horas, no momento que eu vi o vídeo e filtrei lá no Antepid, dos melhores jogadores, pouquíssimos decks estavam sequer batendo 50% de taxa de vitória e o ganho de cubos era bem baixo dos decks. Então, não dá para a gente dizer, por mais que ele seja uma carta legal, entra de fato no deck de Electro, reforça e tenha uma gameplay divertida ali e variada, que ele é meta, porque realmente dá para viver sem e não é uma carta tão importante assim para agora, beleza? Mas é uma carta bacana, dentro das suas limitações, com bom potencial para o futuro. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo e que venha aí a próxima carta da semana que vem. Então, não esquece de mandar o seu like e se inscrever no canal para você receber esse e outros conteúdos conforme a gente vai lançando aqui sempre, todo dia. E até o próximo vídeo. É nóis! E até o próximo vídeo.